Então continuando aqui na implementação, vamos lá na requisição, webService, tá? E vamos implementar esse método alteraItem. Vou copiar esse cara aqui. ColterarItem, vai receber o mesmo parâmetro, vai enviar também o mesmo parâmetro, o item em formato JSON. Só que agora aqui o nome, tá? Vou parar aqui o servidor. E vamos criar também esse método aqui. AlteraItem. AlteraItem cardápio. Vou copiar aqui, tá? Colar. Ok. Vamos fazer aqui as alterações. Update. Item cardápio. Set nome. Descrição. Valor. O url da imagem. Categoria. Aí no caso aqui. O url da imagem. É igual. Vamos lá. Vamos lá. O item 1 é o nome. O 2 é a descrição. O 3 é o valor. O 3 é o valor. O url da imagem. O 4 e o 5. Categoria. Agora nós temos mais um parâmetro. Agora nós temos mais um parâmetro. Que é o parâmetro 6. Que é o ID desse item. Tá? Aqui eu não preciso pegar essas chaves geradas. Porque esse item já está cadastrado no banco de dados. Ok. E aqui ele vai retornar o objeto já com essas alterações. E aqui ele vai retornar o objeto já com essas alterações. Vamos lá. Bom, aqui na aplicação. Cadastra item activity. Atualiza item. Nós temos que alterar aqui, ó. Essas mensagens, tá? Aqui no caso. Item. Atualizado. Com sucesso. Erro. Atualizar. O item. Ok. Vamos voltar aqui. Na verdade ele está aqui, ó. Cadastra item. Item atualizado. Erro. Ao atualizar o item. Ok. Vamos salvar. E agora sim. Nós podemos executar a aplicação. Tá? Primeiro eu vou sair aqui da aplicação. Vou. Executar aqui. No Android Studio. Preciso também. Executar. O servidor. Tá? Aqui no banco de dados. Nós temos. Três itens, tá? E os três itens tem o mesmo nome aqui. Vamos fazer aí uma operação desses itens. O servidor aqui já foi iniciado. Vamos limpar aqui o console. Como aqui nós estamos executando os procedimentos para a implantação aqui da aplicação no emulador. Ok. Já instalou, já abriu aqui a aplicação, tá? Na verdade esse botão aqui, alterar item, tá? Nós não vamos utilizar esse botão, tá? Nós podemos excluir ele posteriormente. Ok. O prato principal provavelmente eu não tenho nenhum registro. Ok. Entradas. Eu tenho os três registros. Eu vou alterar esse item dois aqui, ó. Olha só. Ele já trouxe. Os valores, os valores, um item da entrada, teste. Na verdade aqui. Ele não trouxe a descrição. Ah, tá? Na verdade a descrição está como nulo mesmo. E o valor também está como nulo, tá? A categoria também está como nulo, tá? Ah, sei. Esse item aqui nós incluímos na mão, tá? Bom, então vamos lá. Vamos alterar esse item. Vamos ver aqui, ó. Definei aqui um valor. Um valor cinco, por exemplo. Vou alterar aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vou alterar essa categoria dele, pra prato principal. E o texto aqui, vai ser... Prato principal 1. A descrição. Teste alteração. Ok. Vou salvar. Foi feita a requisição para o servidor. O item foi atualizado com sucesso. Tá? Só que ele não atualizou aqui. Por quê? Que ele fechou a... Aquela activity, tá? E essa lista, ela só está sendo buscada no onCreate. O que nós temos que fazer aqui? Chamar também, é... Buscar essa lista também no onResume, tá? Vamos ver se eu voltar aqui, ó. E aqui, entradas. Agora eu só tenho dois itens, tá? Agora ele atualizou. Fechar essa activity. Pratos principais. Agora sim, ó. Prato principal 1. Se nós viermos aqui no banco de dados. Vou atualizar essas informações. Opa. Aqui ele não foi alterado. Vamos ver. Ah, aqui no servidor ocorreu um erro. Vou contar um erro de síntaxe aí no SQL. Vamos ver aqui. Olha só. Foi até bom ter ocorrido esse erro. Porque, mesmo ocorrendo um erro na alteração aqui no servidor. Lá no dispositivo. Ele falou que... É... O item foi atualizado com sucesso. E atualizou no banco de dados do dispositivo, tá? Isso aí não pode ocorrer. Então o que nós vamos fazer aqui, ó. Se ocorrer alguma exceção, tá? Eu vou... Setar o ID. No caso aqui é item cardápio. 0.7 ID. Setar como nulo. Ok? Aí quando ele for retornar esse item, o ID vai como nulo. Então significa que ocorreu algum problema aqui durante a atualização do item. Ok? Então aqui, ó. O erro está nesse parêntese. Vou salvar. Executar aqui a aplicação novamente. O servidor, tá? E aqui, ó. Na aplicação. Nós já vamos fazer o seguinte. Aqui no... Lista item activity. Tá? Vou criar aqui também, ó. O método... OnResume. Esse método OnResume, eu vou... Chamar o lista itens. Ok? O método lista itens vai... Vai atualizar as informações dos itens ali naquela lista. Tá? Então vamos executar aqui novamente. E aguardar a execução. Ok? Vamos lá. Aqui nas entradas, eu tenho dois itens. Pratos principais. Eu tenho um item. Eu vou alterar esse item aqui de novo, ó. Aqui já veio como prato principal. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma alteração, tá? Só vou aqui, ó. Andar salvar. O item foi atualizado com sucesso. Vamos ver aqui no servidor. Não tem nenhum erro aqui. Agora vamos ver no banco de dados. Ok? Agora sim. Foi atualizado com sucesso. Ele alterou as informações aqui de acordo com quem foi informado lá, tá? Vou fazer aqui um outro teste. Vou, por exemplo, agora aqui de novo, ó. Entradas. Vou selecionar esse item 3, tá? Aqui ele já trouxe as informações. Eu vou mudar somente a categoria. Vou passar pra prato principal de novo. Ok? E vou salvar. O item foi atualizado com sucesso. E agora aqui, ó. Ele atualizou a minha activity, tá? Então aqui nós tínhamos dois itens. Como eu mudei um item de categoria, agora eu só tenho um. E quando eu voltei pra essa... Pra essa activity, ele atualizou essas informações no banco de dados local. Se eu aqui acessar agora os pratos principais, eu tenho dois itens, tá? E aqui no banco de dados do servidor, essa informação aqui vai passar de zero. Na verdade, essa aqui, ó. Vai passar de zero pra um. Vou atualizar aqui. Perfeito. Tá? Então aqui as atualizações, a alteração do item agora está funcionando. Ok? Bom, então dessa forma nós finalizamos aqui este vídeo. Bom, então vamos lá.